Dia 2! Segundo dia de evento, mano. Já tô prontinho aqui, tá rolando um post malone ali, mano. Isso mesmo, já estamos prontos pro segundo dia de evento. Deixa eu ir aqui na janela que tá lindo, ó. Esse tempo tá ficando bonito, tá ficando bonito, a luz tá linda. Segundo dia de evento, mano. Dá um ligue. É isso, rapaziada. Então, agora só nos resta a partir, então... Bora! Várias comidas aqui, mano. Inclusive... Ah, isso aqui eles comem muito aqui. E as comidas são feitas aqui na hora. Tá tudo pronto aqui pra comer. GG. Tem sementes. Nossa, o cheiro é forte, o cheiro é forte. Umas coisas muito doidas, mano. Umas coisas muito loucas. Olha, que isso, mano. Oh, my God. Uau! Meu Deus do céu, olha isso. O Aniquilo tá louco aqui, porque eu falei pra ele experimentar isso aqui, ó. Você tá louco. Que isso? Larva. Sim, sim. Larva. Larvas. Oh, my God. Não, 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 não. Larva não, larva não. Não, 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 não. Meu Deus. Oh, my God. Não, não vou, não vou. Não tenho coragem, não. E aí, Gustavo, vai comer? Não. Ai, ai, você é louco, mano. Tem muita coisa aqui, hein? Várias comidas, larvas de todos os tipos. Quem quer uma larvinha aí? Vai uma larvinha aí? Você é louco, irmão. Doideira. Vamos lá. A gente saindo da feirinha aqui, do nada a gente já cai numa parte que parece ser bem bonito. Tem umas esculturas aqui também. Vamos tentar entender como que é isso aqui. Você pode ver o que é isso aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, são os... Tiger? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não sei. Ah, é do horóscopo. Uau. Esse é um monumento que ele é aqui da Coreia e a galera dá uma volta ali nele que é tipo uma rotatória e vem aqui e agradece porque ele dá proteção na sua viagem. Ele protege a sua viagem, faz com que tudo dê certo na sua viagem. Então bora, bora também, bora fazer a nossa parte. É isso. Acreditando sempre. Ah, mano, aqui aí, né? É isso. Volta completa. Viagem tranquila. É isso. Agora a gente vai descer aqui as escadas pra poder ir pro templo. Vamos direto pro templo. Olha que legal. Se você passar a barriga do Buda, você vai dar gratidão. Ele te garante um filho. Mas é tudo que eu não quero agora. Ah, eu vou dar uma passadinha de mão, viu, Gustavo? Aí, a mãozinha pra vir filho. Tô de boa. Yeah! Não? Não. Você passa a mão na barriga do Buda e ele te garante um filho, quem sabe? Muito legal. As tradições. Uau. E vamos entrar aqui, ó. Passando pelos lugares mais legais aqui pra ir pro templo. Vamos chegar lá. Vai ser legal. Bora partir. Olha que lugar maravilhoso. Uau. Que lindo. Tá indo daquelas pedras, a gente vai pra um lugar onde tem essa representação aqui. A galera respeitando. E olha essa imagem aqui, que linda. É isso. É um templo à beira do mar. Muito lindo. Lindo demais. Chegamos no mercado de peixe. Nós estamos do lado de fora ainda. Mas dá uma olhada nisso aqui, cara. Os peixes tão vivos. Você pega e já come. Já faz pra comer, mano. Doideira, mano. Olha isso. Mano, tem até uns polvos aqui meio doido. Caraca, mano. Olha isso. Os peixes tudo... Meu Deus. Os caras são doidos. Como é que você... Ah, não. Não é possível, mano. Como é que pode? Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, Gustavo. Você tem? Ah, eu não tenho coragem. Dá pra casa frita, ué. É, então. Meio doido isso aí, né? Meu Deus. É isso, rapaziada. Estamos sentadinhas aqui. É o mais estilo coreano. Galerinha toda de... Sem tênis. E a galera tá experimentando aí, mano. Meu Deus do céu, mano. Não é possível, mano. Na moral, esse negócio tá vivo, mano. Esse negócio tá vivo, mano. Na moral. O Aniquilo vai experimentar. Ah, não. Vamos, Bruninha. Não, não. Não vou. Não vou, não vou. Não, não dá, né? Não dá. Sem chance, sem chance. Que delícia. Que delícia aonde? Que delícia. McDonald's. Merda, que delícia. McDonald's. McDonald's. Não, os caras tão experimentando, mano. Meu Deus. Não, não quero, não quero. Mas o Aniquilo vai experimentar. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Não, não, Aniquilo, não, Aniquilo. Oh, my God. Oh, bro. Não. Ele está vivo. Oh, my God. Não. Galera, aqui é tipo uma calçada da fama dos caras, ó. Do festival de cinema aqui da Coreia, de Busan, né? De Korea. E, ó. Muita coisa aqui. Bacana demais, ó. Uau. Demais, hein? Demais. É isso. Muito doida. Agora a gente veio aqui num lugar pra comer uns hambúrgueres. Você tem que fazer o pedido aqui. Só que tá tudo em coreano ali, mano. Aí a nossa intrépita veio ajudar a gente. E aí, tipo, tá aqui os tipos de lanche e tal. Mas é muito difícil pedir, mano. Muito difícil pedir. Você é louco. Ninguém fala inglês aqui, mano. E aí, a gente pede. Depois fica esperando aqui nesse totem. Mostrar aqui, ó. Não. Seu número. Aí você vai lá e pega. Esse hambúrguer de arroz. É isso. É o hambúrguer de arroz, ó. É uma curiosidade muito bacana também, mano. Tem um famoso hambúrguer de arroz aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Esse é o hambúrguer de arroz, ó. Olha que loucura. É de arroz, mano. Tica, 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 tica. E aí, tá aí, ó. Arroz com hambúrguer. Sim, consegui minha coca, pepsi, na verdade. Minhas fritas e meu hambúrguer. Agora bora comer, né? É isso. Ai, me hungry. Tá subindo aqui num lugar muito legal, ó. Muito doida. Um lugar bacana. Diferentão. Vamos conhecendo, vamos conhecendo. Ah, tem um negócio, um lugar lá em cima pra tirar umas fotos. Muito bacana. Vamos lá. E a gente subiu aqui. Tá subindo muito. Meu Deus do céu. Que loucura. É lindo. Meu Deus. Olha aquilo. Realmente impressionante. Olha essa imagem. É impressionante. Realmente é impressionante. A gente subiu muito. Eu falei brincando, Bruno, eu falei, meu, isso aqui será que é uma favela, considerada uma favela? Não é uma favela. É como seria uma favela que deu certo. Parece que é mais ou menos isso. Porque... Tem todo um estilo diferente. Não é como a gente conhece das favelas no Brasil. Parece algo diferente. Tem vida, tem muito movimento. A galera sobe aqui. E... Parece que é aberto com tudo. Não tem restrição nenhuma. Não tem poder alternativo. Não tem nada disso. Muito bom. Muito legal, muito legal. Top demais. Realmente é um lugar muito agradável. Muito bonito. Que eu gostei. De verdade. Achei muito bonito o lugar. As casas tem teto solar. É como eu falei. Parece uma... Uma favela. Mas que deu certo. Não é dominada por ninguém. Eles têm tecnologia. São interessados. Tem muito comércio. Como aqui. A gente vê muito comércio de alimentos. De souvenirs também. E até cultura. Tem muita cultura aqui também. Tem museus também. Que os próprios moradores fazem também. Imagina um povo que fugiu da Guerra das Duas Coreias. Vindo pra cá e dominando. E subindo um vilarejo do nada. É uma loucura. Mas é isso que está acontecendo aqui. Muito legal. Olha que louco esse lugar, mano. Aqui eles fazem o algodão doce. Customizado. Eles fazem de acordo com o que você pedir pra eles. Tem algumas opções. Muito legal. E aí fica assim. Ou assim. Muito doido, né? É isso aí. Show. Brasil, molecada. Aê. Ai, c******. Vamos, moleque. Vamos, c******! Vamos, moleque! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos!